E aí pessoal, Marcos Urumão com vocês aqui mais uma vez, tudo bem? Espero que sim, vamos fazer mais uma rota hoje com a quarta versão da 1.10. A gente teve algumas correções com relação a ela, que nós pretendemos, não é demais, mas vou poder passar para vocês. Vamos fazer a rota do Werner, quem quer se lembrar, tem aqui a Viro Oficina, lá você vê os planos operacionais, se inscreve, ele já baixa, talvez precise fechar o jogo, abrindo de novo, aqui você vê a rota, aqui você vê os pontos, o nome do time, o quadro de horários, e aqui esse nome rota não tá bom. Vou colocar um outro nome nisso aqui, aí são os registros né, é o fundo do carro, aí você tem uma informação do carro, que roda, essa aqui, por exemplo, se você fizer ela, você vai dirigir a 7 horas e 58 minutos, são 119 quilômetros, são 229 quilômetros, dirigir por 15 horas, ninguém dirige 15 horas né, selecionado o Werner aqui de novo, tá já, eu não vou usar 18 metros, porque não ficou bom, aliás, vou assim, sou temoso, bom, o que a gente teve de alteração, é, corrigir o espelho central da Scania, o reinício, agora, prefere a rota atual, tem que ver aí se, alguém né, tinha problema? a gente teve uma coisa que eu vou fazer, mas não tem que ver, 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 mas 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 tem que ver que ver, mas tem que ver Corrigiram os passageiros que não usavam porta a porta. Fizeram reparos na reprodução do rádio ao fundo. O atalho para luz do passageiro foi corrigido. Reparos na arte. No nível... ... 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 Vamos ver se ela é operacional de volta, pode ficar brincando, brincando, de volta, de volta, de volta. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Hauptbahnhof. Tchau. 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 Vamos lá, sim. Vamos lá, sim. Vamos lá, sim. Vamos lá, sim. Vamos lá. 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 No ponto final Atrasado em dois minutos Agora eu vou andar meio que azar Vamos ver o retorno da rota Vamos ver Tá aí, certinho Beleza? Vamos testada e aprovada Do outro lado Depois a gente faz Na próxima oportunidade a gente faz a volta Então aí a quarta versão beta dá 1.10 Beleza, povo? Então, boa semana para todo mundo Fique com Deus Valeu Falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau